Boa noite Silvia, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Nesse momento nossa equipe está aqui, eu, Célio e também Marco Paranhos. Estamos saindo aqui da porta do QG que foi montado para as buscas, para a procura a esse bandido Anderson Mota Protássio de 21 anos. Mais de 70 policiais estão se organizando por aqui, mais de 70 policiais envolvendo aí Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Nesse momento a busca começa a ficar mais silenciosa, Silvia. Por quê? Não se usa mais tanto aquele aparato ostensivo, porque isso pode afugentar o bandido, já que a informação é a de que ele estaria aqui no perímetro de Abadiânia. Por quê? Duas informações. Primeiro, ele deixou a caminhonete que ele furtou aqui, na região de Abadiânia, bem próximo de onde nós estamos. Segundo, ele teria sido visto, temos aquela imagem, em uma propriedade rural aqui. Inclusive, ao perceber que ele teria ali a câmera de segurança na propriedade rural, a propriedade estava sozinha, porque o caseiro, quando ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo, desse bandido armado e perigoso aqui na região, ele teria deixado a propriedade. E parece que o bandido, o homem que passou por ali, ele cortou o cabo da câmera quando viu que ali teria uma câmera. Mas ainda assim, mesmo com baixa qualidade, aquela imagem ficou registrada. E aí hoje, por volta da uma da tarde, ele teria sido visto, uma testemunha, ou teria visto um homem muito parecido com ele, ali na GO338. Para situar o pessoal, quem vem de Goiânia para Abadiânia, vem pela BR-060. Quando chega em Abadiânia, existe uma estrada, a GO338, que ela vai ligar a Corumbá de Goiás, onde aconteceram os crimes. Um homem muito parecido com ele, Silvia, teria sido visto ali na GO338. Estaria sentado ali e tentando pegar uma carona. E a pessoa que viu, teria baixado a velocidade do carro, abaixado a velocidade do carro ao perceber ali que esse homem estava. Agora, inclusive, nós vamos acompanhar o pessoal da polícia. E aí ele teria, o rapaz que estava ali, teria se assustado com aquilo. E aí ele desconfiou que seria o Anderson mesmo e foi chamar a polícia. Quando a polícia veio, esse homem já teria fugido. Nesse momento aqui, o Célio está dando uma puxada a mais aqui na velocidade, porque a gente vai fazer o acompanhamento à polícia justamente nessa região. Nós estamos passando aqui na região central de Abadiânia, do outro lado da BR, fica essa parte dessa rodovia que vai para Corumbá de Goiás. E a informação de momento quente é a de que este homem, o Anderson Mota Protássio, estaria sim aqui na região. Ele não teria conseguido fugir daqui. Ele teria saído de Corumbá, foi para Alexânia e daí de Alexânia ele chegou aqui à região de Abadiânia. E por isso a busca se intensifica nesse momento. Silvier, a qualquer nova informação, nós vamos voltar com vocês. Porque, inclusive, eu tive acesso à decisão da justiça que colocou o Anderson Mota Protássio na rua. Ele que já teria uma tentativa de assassinato, uma tentativa de homicídio contra uma mulher no ano de 2019. E ali no início de 2020, ele foi colocado na rua sob uma série de condições. Mas esse homem na rua, se não tivesse na rua, esses crimes não teriam acontecido. E aí, uma característica marcante desse bandido, porque já tem condenação, é bandido. Ele é suspeito nesses casos. Ele vai sempre no vulnerável. Ele matou uma mulher grávida, ele matou uma criança de dois anos e ele matou um idoso de 73 anos. Então, agora nós vamos acompanhando essas buscas. E a qualquer novidade, eu te chamo, Silvier, diretamente aqui de Abadiânia, acompanhando a Força-Tarefa montada na procura ao bandido Anderson Mota Protássio, de 21 anos. Silvier. Branquinho, eu quero ouvir realmente o relato, sabe, do que a justiça tem a dizer. Porque é humanamente absurdo você imaginar que três pessoas não teriam sido assassinadas brutalmente caso vocês tivessem feito o trabalho de vocês. Não tem como uma pessoa que tenta matar uma outra ficar livre em tão pouco tempo. Não é possível que não poderia pegar de 8 a 10 anos? Isso deveria ser o mínimo nesse país. Branquinho, você é formado em Direito. Eu quero, inclusive, que você traga com toda a sensibilidade, sabe, as informações que você conseguiu colher com exclusividade, aí do relato do despacho judicial que colocou esse homem em liberdade. Como é que eu coloco uma pessoa que tenta matar uma mulher? Como é que eu coloco nas ruas uma pessoa que tenta matar uma mulher? Sob condições, condições de que, olha, meu filho, não mate. Oi, Branquinho, pode falar, meu bem. Olha só, no caso em que o Anderson foi colocado nas ruas, a defesa dele pediu a soltura. A juíza ouviu o Ministério Público, tudo dentro do rito aí, né, do processo penal. Ouviu o Ministério Público, o Ministério Público concordou e o juízo também concordou. Então, aí, ele foi colocado nas ruas. E olha só, o que é que foi colocado de medida cautelar? O que é medida cautelar? É que ele tenha que cumprir para que ele tenha esse benefício de ficar na rua mesmo depois de ter tentado matar uma mulher. Comparecimento em juízo para informar a profissão exercida e o local de residência. Ou seja, ele tem que comparecer lá na comarca de Goianápolis e informar onde que ele estava morando e onde que ele estava trabalhando. Proibição de acesso a bares e locais públicos de diversão. E a gente sabe que lá em Corumbá ele estava indo em tudo quanto é boteco lá, que a turma lá conversou, inclusive, a repórter Patrícia Piaça conversou com várias pessoas hoje lá na região. Contato pessoal com a vítima não podia ter. E também obrigação de tratamento para dependência de drogas. E aqui a gente vê mais uma nuance desse caso. Se ele tinha que comparecer para o tratamento à dependência de drogas, é justamente porque ele fazia, faria, né, o uso ali de drogas. Nesse momento nós estamos tentando pegar aqui a GO338 no local onde ele teria sido visto. Então é isso que aconteceu, Silvio. Um homem, em menos de um ano, que tenta matar uma mulher, é colocado nas ruas. O Branquinho. E aí, coisa de um ano depois, o que que acontece? Ele mata mais pessoas, mata uma mulher grávida, mata uma criança. Ali a gente tem algumas viaturas ali. A polícia, nesse momento, se organizando e mata o idoso. Oi, Silvio. Olha, nitidamente, com todo o respeito ao judiciário brasileiro, com todo o respeito que eu sei que o papel está escrito e nós temos que lutar para os políticos mudarem o papel, que é o Código Penal Brasileiro. Tem que mudar demais, de cabo a rabo. Eu fico só imaginando, quando eu pego aquela imagem da justiça, que tem uma venda nos olhos, é a sensação que eu tenho. Porque se eu não consigo fazer uma fiscalização em cima das condições que eu coloco para um acusado, para um cara que foi preso, para que ele possa cumprir, como é que eu posso exigir isso e saber que isso vai funcionar? É nitidamente, a gente colocou a venda nos nossos próximos olhos, isso no caso da justiça, e libera uma pessoa dessa forma. A justiça vendou os próprios olhos nesse caso, porque sabia que vai fiscalizar como. Como é que se fiscaliza isso, Branquinho? É impossível. Silvie. Silvie. Pode falar, estou te ouvindo. Olha só, eu tenho aqui, inclusive, eu tenho, inclusive, aqui, o relato dele no cometimento desse crime contra essa mulher lá em Goianápolis. A polícia, a polícia ouviu dele o relato de que a mulher foi esfaqueada, ela é irmã da madrasta dele. Relata ali, olha a justificativa que ele dá para ter esfaqueado aquela mulher. Ele estaria bêbado e teria feito uso de cocaína. E esse foi o motivo que ele disse que, por isso, ele tentou esfaqueá-la. Porque ele teria, estaria bêbado, teria feito uso de cocaína, e aí, nisso, esfaqueando ela, ele acabou quebrando a faca nas costas dela. Olha só a brutalidade. Por muita sorte, essa mulher não morreu. Essa mulher não morreu, mas o Anderson também não ficou preso. A mesma sorte que essa mulher teve, a atual companheira dele e a filha dela não tiveram. E também aquele senhor de 73 anos, que ele matou covardemente com um tiro na cabeça. Só teve essa sorte a mulher desse senhor, de 45 anos, que ele ainda tentou estuprá-la. Mas ela teve a sorte aliada à inteligência, porque ela se fingiu de morta. Senão ela também seria mais uma vítima de um homicídio desse criminoso, desse bandido, que é o Anderson Mota Protássio, que mais de 70 homens da Polícia de Goiás e também Polícia Rodoviária Federal estão atrás dele, Silvier.